Então vamos conferir as novidades, as novas informações que tivemos nessa segunda-feira em Sankseye Awakening Falar sobre o novo banner, sobre o novo easter egg e sobre o que tem aí de novidade nos mercados e tal Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nank Sankseye Awakening Que inclusive também estava esquecendo Também noto de atualização do servidor chinês apresenta buff no nosso card É, eu citei que ele poderia sofrer algum buff em todos os vídeos do card, eu acho Eu falo que ele merecia um buff na build dourada, mas não, ele recebeu dois buffs Tanto na build dourada quanto na build de sangramento Aparentemente ele não teve alterações nas suas skills, apenas no multiplicador de dano Então vocês vão conferir isso tudo no vídeo de hoje, beleza? Primeiro assunto, nós teremos aí o banner, né, que é da Artemis e do Campo Divino Ambos dispensam comentários, inclusive no vídeo de sábado, né Eu postei a checklist aqui do canal, os melhores investimentos Se vocês ainda não viram esse vídeo, vou deixar ele nos cards também Que é a checklist atualizada aí, né, a última checklist do canal Foi em novembro, não existia o buff, não existia gestalt, que não mudou nada Não existia Persephone, então dei uma atualizada aí pra vocês conferirem também E aumentei a quantidade de opções também, né Separei só entre as tier list, só os que vale a pena investir mesmo, então é isso, tá? Então cola lá, se você não viu esse vídeo, vou deixar nos cards E o Campos e Artemis eu deixei lá na tier 2 Lá eu falo porque que eu deixei na tier 2 também, né Mas vocês ficam à vontade para comentar o que que vocês discordam na minha tier list E outra informação é, ambos não se juntarão na pool de vocações Ou seja, esse é o momento pra você coletar fragmentos dos dois E juntar aí, pedir auxílio na legião e tal Como não tem treinamento, eu acho que não vale tanto assim São dois personagens excelentes, mas temos que lembrar que teremos o Sukiô, né galera O Sukiô, então isso aí é bem tenso, é bem tenso mesmo, tá? Então fica ligado nisso Ok, esse aí é o primeiro assunto Agora nós vamos para o segundo assunto Que é a minha revolta, né Mas antes de falar da minha revolta, ó Volume de habilidades do Hagg, já tá disponível Mas semana que vem não teremos nenhum personagem novo Ou seja, parece que Thanatos e Hypnos não serão acrescentados No volume de habilidade, né Então teremos, são cinco rotações normalmente Então tem essa aqui, sem SS Teremos talvez mais uma sem SS Vamos aguardar aí semana que vem pra ver Se vai ter alguém novo aqui ou não, beleza? Mas é isso, aqui não tem ninguém inédito, né? Mas é isso, só o Shiryu Divino que foi da última atualização Mas aqui, ó, tem muitos jogadores perguntando se não tem Ayori Divino, né? Mas sim, temos Ayori Divino que inclusive eu consegui quatro sem atualizar Mas essa aqui é a minha conta secundária Por isso que tem um tanto de CR aqui pra fazer Na minha conta principal, atualizei de uma ou duas vezes Veio nenhum Ayori Divino, velho Que raiva! E eu não vou querer fazer vídeo do Ayori Divino na minha conta secundária, né? Já que era um DPS, build de dano E essa conta não tem dano Mas é isso aí, né, galera? Temos aí quase o Ayori Divino fechado Lembrando também, né? Dos lembrancos De dividir aqui, né? Se você coletar aí Suas recompensas adicionais Comprar o pacote de 10 diamantes, né? Que não custa nada Dá aquela lembrada aí pra vocês Pacote de 10 diamantes aqui E se você não vai dar tiro Não chega de ir no COX Compartilhar aqui também E você ganhará 30 diamantes Quando você não compartilha lá Nos sumos, beleza? Então não perca aí Essas oportunidades Aqui eu dei uma olhada Não tem nada diferente Então é isso Beleza? Só é só isso Não tem nem mais o O evento da bênção Da criação de COX Então agora Nós vamos conferir o easter egg Esse easter egg, galera Eu não consegui Lendo comentários Ninguém fez o comentário Que eu li assim Que falou Pô, isso aí faz sentido E também Eu não entendi muito bem É que a tradição Tá guerreiro da noite Não é o Saga Porque o Saga A skin dele Vai chegar agora Não é o Saga Porque Quer dizer Não, queria dizer Não deve ser skin Eu acho Porque Vai chegar a skin do Saga Essa semana Se eu não me engano Aqui no servidor chinês Mas O que eu poderia chutar Porque temos esse vermelhão E tal E o que que é vermelho Hoje Tá significando Escorpião Quem que tá chegando Cardia Eu acho que deve ser Uma skin do Cardia Cara E aí tem muitos ligadores Falando Ah, mas ele não tá com cara De mal De psicopata De lunático E Eu também senti falta Disso no Cardia Talvez Ele usando essa máscara Na skin E será Parece uma skin Meio Kai Samurai Eu acho que ele vai ficar Maligno Como a gente gostaria Então O meu chute É Skin do Cardia Tá E é isso Falando em Cardia Também Está aí a animação dele Eu postei lá no No NemLives Tá Então Se você quiser ver a animação E não viu ele Vou deixar no comentário fixado Aqui o videozinho Do Cardia Caso você não tenha visto E a skin do Saga Tá aqui Já tá confirmado Skin do Saga Detetive Aqui é só banner de evento Mas demora a aparecer Deixa eu só confirmar Aqui se já chegou Aqui no pavilhão Ó Chegou no pavilhão Né galera Essa aí é a animação Da skin do Saga Ó ali ó Aquele ali vai ser o que O novo ataque dele Aquela animação ali É Estilosinho Tá estilosinho né Muitos jogadores Não vou gostar Porque não é de armadura Mas tá estiloso Eu curti Tá vibe black Com black 50 tons de preto E é isso Ó Então Agora nós vamos Para a tradução Do Cardia A tradução do Cardia Não né Alterações Que o Cardia Teve né Porque Eu não queria Eu queria fazer O vídeo de comparativo Do Cardia Versus Sukiô Tem que Cada um destaca Mais do que o outro Eu ainda vou fazer Esse vídeo Mas estava esperando Aí chegar As alterações Do Cardia E ver ele no PVP Também Para lançar Esse vídeo Deve sair ainda Esse fim de semana Assim que eu pegar Vídeos dele No Duelos Galácticos E trazer para vocês Para depois Fazer o comparativo Ó Então beleza Aqui então Temos a tradução Meio lero lero né Google tradutor Do servidor de teste Bora lá Então tá aqui O guerreiro da noite Tem esse 23 1,5 vezes Eu não sei o que é De diferença de velocidade Aqui tá alguma coisa Referente a velocidade De dano físico A diferença máxima De velocidade Não excede a 0,2 Aparentemente Ele deve ter Alguma alteração De bônus De dano Referente ao bônus De speed Que ele tem aqui Tá Isso aqui é o que eu estou Achando Vai chegar Quarta-feira A atualização dele Eu vou trazer vídeo Jogando com ele Atualizado Na quarta Quinta-feira Eu trago de manhã O vídeo do banner dele Isso eu achar Nos usuários galácticos Quinta-noite Três vídeos direto Do card Traga aí também Ele no DG Mas vamos lá Aqui tá falando Que não excede A 0,2 Eu não entendi Não entendi Pra falar a verdade Outro detalhe aqui Ele também Dá 700 Mais 500 Para ambos os lados Para os alvos selecionados É adicionar duas camadas De agulha de veneno Cada camada De agulha de veneno Carlate no inimigo Aumenta o dano Deixe ataque em 15% Aqui a gente vê Que é 10% Ele aumenta No level 5 Tá Isso aqui vai diminuindo Conforme o level Seja inferior As duas skills Tá certo Então aqui é a descrição Do level 5 Então ele vai aumentar Mais 5% Ou seja Se a gente atacar O mesmo alvo Que ele já colocou Dois venenos Ele vai aumentar 10% a mais Porque vai de 20% Que o alvo tem dois selos Para 30% Então aí é um dano Bônus Eu acho que é um dano Que a Tencent Ela melhorou Pra se tornar Um personagem perigoso Talvez Parecido com Exclamação de Atena Ou até mais Por causa do bônus De Speed Tá Isso aqui é bom Também Para enfrentar A XUMMM Que a Exclamação de Atena É muito ruim Contra o XUMMM Porque é multi-heats Então aqui Vai ser ruim Contra a nossa Persephone Óbvio né Mas contra o XUMMM Pelo menos é dar kill Então Gente falecida Não se cura Então se você Dê o kill no alvo O XUMMM Ele não vai curar E o XUMMM Ele está muito forte No meta hoje Igual Eu até coloquei ele Como tier 1 Também Na minha tier list Então é isso Esse aqui Ao buff Na dourada Tivemos uma alteração Aqui Na diferença de speed Que eu não entendi Aqui nesse texto E tivemos aí Um aumento de 5% Por veneno Lembrando que dá Para colocar até 5 venenos Mas É bem difícil Colocar 5 venenos Com a build dourada A menos que você tenha Duplo turno Inimigo falecer também Eu acho que seria legal Se tivesse o efeito twist Falecer o veneno Transporta para outro Mas enfim A outra alteração Que ele teve Foi na build vermelha Ele causa 150% De dano físico Ainda mantém Como a gente vê aqui Destacado em amarelo De dano físico Todas unidades inimigas Adicionando uma camada Tanto de seguramento Quanto de veneno Escarlate Mantém também E cada camada De agulha De veneno Escarlate No inimigo Aumenta o dano Em 12% Desse cadeia Chama de coração Feito imediato Então aqui Tem 10% Ele vai ter um aumento De 2% Aqui Então se O lance é Que aqui Dá para ele causar Muito mais dano Porque Você consegue ficar Estacando Então vai lá Dar duplo turno Com o Shuro Então ao invés De 40% Vai com 48% É um dano Pouco Que eu vi aqui De adição Na build vermelha Porque até mesmo A build vermelha É de debuff E é para eliminar O inimigo De sangramento Talvez nem precisaria Desse dano Adicional aqui Porque ela vai ser Muito perigosa Ao contrário Da build dourada Que só depende Do dano Dos cosmos Então ali Você pode jogar Com o card A 4 estrelas E protegeu ele E ele está aplicando O lance de gramento Que é baseado No PV do inimigo Então é isso Atualmente Pelo que parece Essa aqui vai ser A versão final Do nosso card E agora Eu quero ver mesmo É o dano dele Em ação Com a build dourada A build vermelha Não teve alterações Relevantes Acho que esses 2% Não é Grandes coisas Assim Igual teve na build dourada Até mesmo a build dourada Também totalmente focada Em DPS Quanto a build de sangramento Vai continuar ainda Com a mesma estratégia Mas a build dourada É para eliminar o inimigo Se não eliminar o inimigo É flopagem total Não é a build dourada Então é isso Esse aí foram As alterações Que nós tivemos Que nós tivemos No nosso amigo card Se você ainda Não sabe Como será Os upskills dele Vou deixar o vídeo Nos cards Dos upskills dele E também Gameplay De explicando As skills dele Se você não viu Também Vou deixar Nos cards Beleza? Não esqueça de deixar Aquela moral Lá no canal Nem lives Comentário fixado Para você ver A animação Do card E se inscrever Lá também Falta um pouco Mais Falta um pouco Mais que 600 pessoas Lá E nos vemos No próximo vídeo Valeu E fui E se inscrever